Aí o cara diz que a babunda paga o meu dinheiro. Eu disse que a babunda é você, filho da puta. Eu disse que eu não sei, filho. Eu vou pra filetro. Me ligando ao conceito, me ameaçando. A minha mulher me perguntou, o que é isso, mo? Eu disse que é Cobancha, que é... Aí é Tote me ligando, é o povo do Bechido me ligando. Quando chegar lá em Peredo, eu... Eu pergunto ao meu chefe, ele pode me baixar. A solução, eu cheguei onde? Ou você já vinha aqui na sua cola, já? Você disse que era o povo da onde, hein? O povo do Bechido e o Bechido. A solução é ele aqui, ali. Na floresta quem manda é o leão. Na lagoa quem manda é o jacaré. No mundo quem manda é o homem. E no homem quem manda é a mulher conversando. Bom dia, meu príncipe. Bom dia na melhor forma possível. Você já tá arrumando as coisas, amor? Tá arrumando. E vai embora hoje também não. O que? Vem a dona pra cá. O chibó da roxo. Você quer me quebrar, minha senhora? Tá caindo tudo. O chá. Você quer me quebrar? Ah, meu amor, só tô te elogiando. Porque você tá lindo, porque você tá lindo, você tá gato e pronto. Muito obrigado pelo chibó, amor. Te amo. Ai, meu Deus. Olha, 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 gente. Olha, olha o close. Olha. É, Vitor, para de morder essa boca. As minhas minhas bocas. Ah, palhaço. Ah, palhaço. Sem graça. Vocês arrasam, vocês fecham. Olha. Olha, hoje eu ainda tenho show. Tô em casa. Ainda vou preparar algumas coisas. Tô com crise de ansiedade. E quando eu abro o Instagram, que vejo vocês gravando tudo, me anima bastante. Já levanta a minha autoestima. E eu gostei de assistir vocês, porque vocês não forçam. Vocês são bem natural. É vocês mesmo ali na brincadeira. Parabéns. Deus abençoe sempre, viu? E um ótimo dia. Fazer que nem Everton. Da melhor forma possível. Eu também tinha comprado esses óculos aqui, gente. Já tem um tempinho, né, que chegou. E eu fiquei de mostrar e esqueci. Comprei esse modelinho aqui, né, mais quadradinho. Comprei esse aqui também. E esse estilo gatinho. Tava precisando de óculos. E aí eu comprei. E também isso aqui, ó. Que eu esqueci que eu tinha comprado também lá em Arapilaca. Aí eu comprei essa saia. Tá vendo? Comprei essa sainha. E comprei esse short saia. Eu achei ele super lindo. Aí, ó. Tinha esquecido de mostrar pra vocês aquele dia. Ó, gente. Coloquei aqui o espelho no chão mesmo. Só pra mostrar o lookzinho que eu tô hoje. E que eu achei super bacana. É usar com essa sandália aqui. Plataforma. Teve até uma seguidora que falou assim. Ah, não. Essa sandália é feia. Achei sandália de véio. Mas olha só. O tanto que valorizou. Né? Quando você coloca assim. Com uma roupinha no caso. Que nem eu coloquei esse short saia. Né? Jeans. Com essa blusinha regata. Aí você mete aqui, ó. Essa sandália. A plataforma que tá super em alta. Olha só. O tanto que fica bonitinho. Né? Eu gostei. Pra ficar assim em casa. Gravando aqui pra vocês. Até mesmo dar uma saídinha ali. Dá uma arrumada assim no cabelo. Fazer uma maquiagem. Coloca uns acessórios. Mete um óculos desses aqui, ó. Que eu mostrei. Aí, ó. Mete um óculos desses aqui. Tá bom, minha filha. Você tá linda. Básica. É só aproveitar o dia.